Se manda, vai-se embora Fiz um barco, meu amor, pois quem mandou você vacilar Fiz um barco, meu amor, vai-se embora, tudo acabou Ficou só o estudo, pois a promessou Se manda, vai-se embora Se manda, vai-se embora Eu não quero mais você Eu não quero mais chorar Eu não quero mais sofrer Eu sei que você vai querer voltar Sabendo que eu sou muito sentimental Eu sei que você vai querer voltar Sabendo que eu sou muito sentimental Eu me posso aceitar Mas eu me perdoe, você terá Se manda, vai-se embora Se manda, vai-se embora Eu não quero mais você Eu não quero mais chorar Eu não quero mais sofrer Pois quem mandou você vacilar Fiz um barco, meu amor Pois quem mandou você vacilar Fiz um barco, meu amor, vai-se embora, tudo acabou Ficou só o estudo, pois a promessou Se manda, vai-se embora Se manda, vai-se embora Eu não quero mais você Eu não quero mais chorar Eu não quero mais sofrer Pois eu sei que você vai querer voltar Sabendo que eu sei o que se divertar Pois eu sei que você vai querer voltar Sabendo que eu sou o que se divertar Eu nem posso aceitar Mas uma perdoa que você terá Se manda, vai-se embora Se mexe no bruxo Sume Desaparece Sai da minha frente Eu não quero mais você não, viu? É isso mesmo Eu vou deixar cair pro teu jogo Se manda, vai-se embora Para lá E aí E aí